Galera estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito se inscreve e deixa o like nesse vídeo que a meta é de 10 mil likes E se bater 10 mil likes rapidão, pode ter certeza que eu vou trazer mais jogos novos do Roblox pra vocês E eu sei que vocês gostam de jogos novos, então o link desse jogo já tá aí na descrição pra quem quiser tá jogando, beleza? E vamos nessa galera, porque eu preciso estar quebrando o item level máximo Esse é o meu desafio, quebrar o item level máximo No primeiro mundo a gente tem várias caixas para estar quebrando Eu vou começar por uma pequenininha que tá aqui no chão, ó Tem 30 de vida e vai, dá soco, dá soco Não, olha o jeito que ele dá soco Meu Deus, ó, mas eu tô tirando a vida da caixa toda, já tirei 10 de vida, né? E quando quebrar, vamos ver quanto de energia eu vou estar farmando Podem ver que eu tenho zero de força Ó louco galera, tô fraquinho demais E eu preciso ficar fortão se eu quiser quebrar o item level máximo, né? Então vai, tô com 36 de energia E vamos quebrar essa caixa e ver quanta energia que eu vou estar farmando, hein, ó 53 Opa, farmei 53 E essa energia no mapa? Dá 8 Nossa, então vale a pena demais tá coletando essas energias aqui, viu? Ó, vou coletar isso aqui também 6 Ó, mais 6 Aí já dá pra treinar, viu? Ó, x1 de força no caso, né? A multiplicação aqui é de x1, 1, 1 vezes mais Então quer dizer que nos outros mundos a multiplicação vai ser maior, né? Então vou vir aqui no teleporte pra gente tá vendo certinho, ó Pronto No teleporte tem várias áreas Tem a área de evento aqui que a gente precisa de 25 chaves E essas chaves a gente pega completando o passe Já já eu mostro o passe pra vocês Ó lá, 25 vezes mais de força Ô louco! Essa área do evento é muito boa Dá pra treinar demais, galera 25 vezes mais de força Não, é muito OP Cê tá maluco Mas essas 25 chaves Não deve ser tão fácil aí de tá pegando não, né? Então vamos para o próximo mundo aqui, ó É, é o mundo que eu estou Inicial, né? Aí tem esse mundo aqui da praia Que já precisa de 250 de força para estar entrando Mas com certeza aqui a gente já farma mais Ó o boost ali de treino 2,5 Então de 1 vai pra 2,5 Ó O próximo mundo 5 vezes mais 7,5 mais 10 vezes mais Que é o mundo de Atlantis Aí tem o mundo aqui, ó De gelo Que é 12 vezes mais E tem o volcânio Que é 15 vezes mais Então o melhor mundo que tem, galera Vai ser esse aqui de evento Pelo que eu estou vendo, hein? Pelo que eu estou vendo Vai ser bem melhor Então é isso, ó Só que aqui mostra que do evento Dá só 1 1 vez mais aqui de treino De boost Ó, disse que dá 1 vez mais Mas ali eu estou enxergando Que é 25 vezes mais, né? Então deve ser o melhor mundo mesmo Vamos descobrir Só jogando para descobrir E para desbloquear o último mundo Preciso de 1 milhão de força Então acho que é melhor parar de enrolação E começar logo a treinar, né? Porque 1 milhão de força é muita coisa Vai, 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 vai Eu preciso correr um pouco mais rápido Eu estou muito lento Vamos, vai dando soco Vai dando soco, ó O mesmo jeito que ele dá soco Nas caixas Ele dá soco treinando Eu já estou com 24 de força Então acho que eu vou conseguir Quebrar rapidão, ó Ó, estou quebrando rapidão, galera E essa caixa grandona Tem quanto de vida? Ah, não está mostrando, ó 450, era isso que tinha? 450 de vida? É bastante Mas vocês podem ver Que eu estou muito fortão Estou muito fortão E ali, ó O progresso, ó Está carregando, né? Eu estou farmando ali, ó Olha lá, quebrei Aí carregou aqui O progresso do passe, né? Já posso coletar alguns itens 10 de energia 5 de força 5 chaves Vixe Galera, então Logo, logo Eu vou estar conseguindo chaves Suficiente Para poder entrar No mundo do evento Imagina o quanto Que eu vou farmar Naquele mundo de evento Aí no mundo de evento Eu vou farmar Para liberar os outros mundos Vixe Não, vai ser sensacional Isso aqui Vai pular lá pra cima Tem alguma coisa aqui em cima? É Ali em cima Não tem nada Eu acho Pera aí Essa nuvem aí Será que tem alguma coisa em cima? Tipo, alguma coisa secreta Em cima aí? Eu acho que não, né? Mas se tiver Vai ser sensacional Pera aí Essa caixa aqui Só tinha 125 de força Cadê a mais forte? Qual que é a mais forte? Eu acho que é essa aqui Essa é a cor diferente 500 Ah, então é 500 de vida, né? Nossa Opa, muito rápido o passe, galera Olha isso aqui O passe já está no level 7 Já posso coletar outras coisas, ó Pronto Comprei aqui, ó Para aumentar a multiplicação aqui De treino Se eu não me engano é isso X1, né? Então vai multiplicar aí Calma aí Calma aí Que eu vou treinar ali, viu? Bora, 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 bora Ó, profile Aqui mostra A quantidade de energia Que eu peguei aí, né? O máximo aí De força 29 5 chaves Ó, damage Beleza Vamos lá então, galerinha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai treinando Vai dando soco, ó 3 de força por vez Estou farmando Nossa, estou com muita energia, hein, galera? Está demorando bastante para gastar É, só que com o tempo, ó O treinamento vai ficando mais caro, né? 150 de energia E assim vai acabando mais rápido Pronto, acabou Mas estou com 200 de força Para 1 milhão Falta muito Mas logo, logo Eu vou começar a desbloquear Umas coisas bem top aí, viu? 1.500 Vai Mais 1.500 Não, esse aqui já está 328 Que dá 1.500 de energia Essa é a caixa melhor aqui De 500 de vida, ó Calma aí Tem um baú ali Que eu posso estar pegando Eu posso também estar equipando pets Então vamos ver que pet que tem nesse jogo Olha lá O pets ali na frente Mas antes eu quero comprar uma Game Pass Para me dar velocidade Porque eu estou bem devagar, galera Eu quero correr mais rápido Velocidade de treinamento É, Game Pass Para correr mais rápido Não tem Só que tem esse hoverboard aqui, ó Que eu acho que vai me ajudar A correr mais rápido no caso, né? Vamos ver, ó Pronto Só ativar Ó a velocidade É isso que eu estava procurando Tem pet de 20 de energia E tem pet aqui, ó De 2.500 São os mesmos pets, né? Só que esses aqui vêm dourado Então se o pet já vem dourado Eu não vou usar a máquina Eu não vou estar usando essa máquina aqui De transformar em Golden Vou apenas usar essa máquina aqui, ó De transformar em Rainbow E aí esses upgrades? Galera do céu Não Esses upgrades é o que eu preciso Para estar conseguindo aí, ó Ficar brabão muito rápido Só que as moedas que eu preciso Para fazer o upgrade É as moedas de Rebirth E quantos que eu preciso Para fazer Rebirth? 2.500 de força 10 vezes mais Instante Rebirth Como assim? Será que eu vou pegar 10 Rebirth instantaneamente? Vamos ver, hein? Ó, foi isso mesmo, galera Peguei 10 Rebirth Instantaneamente E agora eu estou com 10, ó Moedinhas ali Posso vir no upgrade Pera aí Tem um código secreto aqui, galera Ó Code Ok Tá vendo o código secreto? Vamos usar, galera Code É assim? Ok Code ok Pronto Resgatei um patch Com esse código Resgatei um patch Que dá 4 vezes mais de força E é um patch permanente Ele salva no Rebirth Ô, louco Deve ter muitos códigos secretos Aqui nesse mapa, hein Ó Os códigos secretos Eu vou estar deixando para vocês Num link da descrição aí Tá bom? Que no caso é o link do jogo Então quando vocês clicaram no link Para estar jogando Vai estar indo para o meu site Onde vai ter um botão lá Grandão azul Clique para jogar E logo abaixo Vai ter os códigos para vocês Então pega esses códigos Que aí você já começa no jogo Cheio de patch Com dinheiro e tudo aí Você vai começar brabão, hein Vai começar brabão No caso o dinheiro desse jogo É energia, né Isso Ih, galera Só que ó O que acontece Cês viram aí O que que acontece, ó Cês viram aí Quando faz Rebirth Reseta tudo Então eu vou ter que treinar de novo Vamos pegar essa energia roxa Pega essa aqui também Pega essa aqui também E vamos estar treinando, hein Ó, vamos rapidão aqui Isso Meu Deus Peraí, tá 200 Ah, tá É que tava bugado, ó Pode ver que já voltou aí normal 5 de energia por vez Agora tô com 26 de força Na verdade 5 de energia por vez não Eu falei errado 5 de força ali por vez Tava farmando, hein E esse baú aqui, rapaz Já passou da hora tá pegando, né Baú do grupo Ó, consegui pegar Ganhei um boost de energia Esse outro baú Vai me dar o que Boost de energia também É, tá na hora de comprar uns boost, né galerinha Ó, tem vários tipos de boost aqui Eu vou estar comprando Esses aqui, ó De 249 Dobro de energia Dobro de força Dobro de velocidade aí De treinamento Tem de sorte, ó Super lucky, ultra lucky Que vai me ajudar a pegar uns pets melhores É isso que eu vou fazer Tem como comprar Ou mandar de presente pra alguma pessoa Ó, interessante, hein galerinha Interessante Ó, vou comprar esse agora Vai, vou comprar um de cada Pronto, galera Comprei aqui, ó Todos esses pacotes E como é que acontece? Já comprei, já tá usado? Já tá funcionando, será? Se tiver funcionando Aí sim, hein Vou fazer o teste Vou fazer o teste, né Eu tava farmando 5 de força por vez Vamos ver agora Ainda é 5 de força Então esses boosts Eu acho que precisa ser usado, né Então vou procurar por aqui, ó Ó, fortune não Aqui é pra girar, no caso Pra tentar pegar alguma coisa Ó, vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa 400 de energia Tá bom demais Ou eu gasto Robux Pra girar novamente Ou espero 7 horas Para poder girar, né Onde a gente usa os boosts É bem aqui no shop, ó Shop, pode ver que tem vários Nossa, meu Deus do céu Eu vou usar todos, então, ó Usar todos esses Esse, esse Ó isso, galera Vai ficando tudo ali no cantinho Tá vendo? Bem aqui no cantinho Abaixo do nome destroyer ali Então vamos comprando tudo aqui Comprar não Usando, né Porque já tá comprado Deus me livre Comprar de novo, não Eu já comprei um monte aí, ó Deu quanto? Quase 2 horas de cada um Vixe, galera Quase 2 horas de cada um Eu acho que é mais do que o suficiente Pra mim conseguir zerar o jogo Ó, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Quebrando tudo Nossa, tô farmando muita energia, galera Isso aqui é 12 mil É muita energia que eu tô farmando Cê tá maluco Vai, vai batendo aí, ó 9 de força por vez E a velocidade que eu tô farmando Ó a velocidade de treinamento, hein Ó isso 400 de força 500 É isso aí, galera Vamos ficando blindão, hein Vamos ficando blindão, ó Cheguei em mil de força Mil e cem Mil e duzentos Pronto Mil e duzentos de força E o passe aqui Vamos sair coletando tudo Eu já tenho 20 chaves Calma aí, calma aí Preciso de mais 5 chaves, né Isso E se eu ativar aqui, ó O Golden Pass Depois vem aqui, ó O Golden Pass Vai me dar 10 mil de energia Né, 10 mil de energia E vai me dar aí, ó 2 mil de força E prêmios exclusivos Sabe o que que eu vou fazer, galerinha Ó Vou procurar aqui Aonde eu posso comprar mais Ó, o dobro de tokens Eu vou comprar um monte de Rebirth Com o dobro de tokens Pra dar upgrade Fala nesse Tô até esquecendo da upgrade, né, galerinha Tô até esquecendo da upgrade Ó, passe O dobro de energia eu já tenho Mas por que mostra aqui que eu já tenho Será que é por conta do boost? Ó, o dobro de damage Ok O dobro de força Não tá vendo no momento? Ah, não Não tá vendo no momento, galera Não, 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 não Como que pode isso? Ok, ok, ok Tem como comprar energia Mas não vou tá comprando agora, não Tem uns pets brabão aqui, galera, ó Tem esse aqui, serpente Que dá 100 vezes mais Eu vou comprar mais fraquinho Ó, posso comprar esse aqui, ó 50 vezes mais Eles são permanentes, né Mesmo se fazer Rebirth Eles ficam salvos Ok Então agora Eu vou pegar ali E comprar Rebirth, viu Vou comprar Rebirth Aqui, ó Bem aqui que compra 10 vezes mais Só que em vez de ganhar 10 moedas 10 tokens de Rebirth Eu vou ganhar 20, né Por causa do dobro Ó lá, ganhei 20 Ficou 30 Então vou comprar mais Vou comprar mais, ó Eu vou aproveitar, galera Pra comprar bastante Porque eu não quero mais fazer Rebirth Eu quero ir pra última área Só que pra mim Pra última área Eu tenho que parar e fazer Rebirth Porque senão eu vou ficar toda hora resetando Resetando, resetando, resetando Então já vou gastar bastante aqui, ó Deixa eu ver quantos Rebirth eu já tenho Ó, calma aí Pronto 90 moedas Vou comprar mais uma vez Olha aquilo ali, galera O level do passe, ó 34 Enquanto faz Rebirth E upa bastante Ó, o passe aí, ó Vou sair coletando tudo Ó, aqui em cima Tá mostrando que tá bloqueado Mas eu não comprei, não? Esse Golden Pass, galera Eu não comprei Pra mim que eu tinha comprado Pra mim que eu tinha comprado aqui, não é? Ó, vamos ver É, pelo jeito eu tinha comprado, não Ok, 110 tokens aqui Ó, ali em cima eu consigo ver quantos Rebirth eu tenho 60, tá vendo? Ó, abri ali em cima Um de força E 60 Rebirth Mas calma Calma que eu vou começar o treinamento novamente aí, viu? Ó, tá na hora aqui de ver se eu consigo aumentar Ó, velocidade de treinamento Vou melhorar Ó, força, tá vendo? Ganho de força 0.1 de força Só isso? É, velocidade do soco Vou aumentar Aumentei 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 Treinamento Vou aumentar também Ok Agora isso aqui, ó Treinamento, ó De velocidade aqui, ó Pra aumentar mais ainda É muito bom, galera Que eu vou conseguir treinar muito rápido Vamos ver outras coisas aqui, ó Walk Speed Pra correr mais rápido O ganho de energia Ah, energia já ganho bastante, né? É, energia já ganho bastante Para iniciar com bastante energia O ganho de energia Ó, damage Vou focar nesse aqui mesmo, galera, ó Velocidade de treinamento Esse aqui é muito bom Muito bom Vai, cadê o de força? Tô meio lerdo aqui, né? Tô meio... Meio cego aqui É, não dá Precisa de 15 Eu não tenho Então eu vou dar mais upgrade Na energia Pronto É isso, galera Eu vou dar mais algum upgrade aqui Já era, pronto Depois eu vou dar mais upgrade aí Quando fizer mais Rebirth Mas provavelmente Não vou estar fazendo Rebirth Por agora não Como eu falei pra vocês Vai, bate nessa caixa aí Vai Quebra, 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 quebra Agora é sério, galera Agora é sério Vou pegar firme com tudo Pra ir pro último mundo Beleza? Não dá pra ficar só nessas caixas O tempo todo, não Não dá pra ficar nessas caixas O tempo todo, não Ó, o farm é 100 mil de energia Como vocês viram O farm tá insano Meu Deus, pulei lá pra cima Calma Vai treinando, ó 14 de força por vez Só que a velocidade Tá surreal A velocidade tá surreal Cê tá maluco, ó Mil de força eu já tenho Então vamos para o próximo mundo? É o certo, né, galerinha É o certo, ó Próximo mundo Eu já posso ir no mundo de evento Mas se for agora Vai ficar muito fácil aí Então vou fazer o seguinte Vou aqui, ó Na praia 250 de força Aqui eu treino 2,5 a mais, né Ó, 2,5 a mais 36 de força por vez Só que a velocidade É surreal, galera Ó, eu já tô chegando 3 mil de força Agora sim eu posso ir Rumo a 1 milhão, hein Chegando em 1 milhão aí Já era Aí libera o último mundo Ó, 6 mil de força Quase que eu chegava Num 7 mil E aqui vocês podem ver Que tem coisa de praia, ó Tem um patinho pra quebrar É isso Tem esse guarda-sol aqui, né, ó Quase 4 mil de força Mas quebrei rapidão O melhor é esse guarda-sol Vamos ver, vamos ver, ó Eu acho que é Tem uma bola aqui É, o guarda-sol É o que tem mais vida Então é ele que eu vou ficar Focado em quebrar, ó Quebra, quebra Quebra, quebra Ó, agora eu posso Tá pegando aqui os itens Pronto, já tenho 25 chaves Eu já posso ir pro mundo de evento Mas não vou agora não, tá Porque lá dá pra treinar 25 vezes mais, galera Vai ficar fácil demais Imagina aí 25 vezes mais de treino Ó, vamos coletando tudo Coletando tudo É isso Pronto, pronto Galera, tô coletando Nossa, muita coisa aqui Que vai Vai me fazer ficar forte Muito rápido Era pra ter um botão aqui Pra coletar logo tudo de uma só vez Ó o tanto de chave Pra que tudo isso de chave, galera Ó, 299 290 na verdade, né Falei errado É muita chave, galera Será que vai ter alguma outra coisa Pra gente usar aí As chaves Isso Vamos lá Guarda só Vai quebrando, ó Pay, pay Tô farmando milhões e milhões Tá na hora de pegar a força aí Pra ir pro último mundo logo 2,5 Vamos treinando mais um pouquinho Ó isso, galera Já vou chegar em 10 mil de força Eu acho que com 10 mil de força Dá pra ir pro próximo mundo, né Eu não vi a quantidade que eu preciso, não Eu não vi a quantidade que eu preciso Deixa eu dar uma olhada Calma Ó, vamos até o teleporte Deve ter mais código secreto por aqui, viu Será que tem um código secreto por mundo? Se tiver vai ser maravilhoso Já posso liberar aqui, ó 25 chaves Mas não vou liberar agora, não Já já eu libero Praia Que é onde ele tava O mundo doce é 4 mil O outro é 25 mil Então vamos para o mundo dos doces, ó 4 mil de força E aqui a gente treina 5 vezes mais Rapaz E já posso fazer rebirte Mas não vou estar fazendo agora, não Eu só tenho coragem de fazer rebirte de novo Quando for pra fazer um monte Um monte de uma só vez Ó, 90, 90, 90, 90 Chegando aí em 15 mil de força É isso Galera, é a minha meta Nesse vídeo Não é só desbloquear o último mundo, não É ficar no topinho aqui de força Topinho de energia Topinho de tudo Mas cadê essa tabela de classificação? Será que tem? Isso que eu quero saber Se tem tabela de classificação Não é todo jogo que tem não, hein Já tô chegando em 30 mil de força Ó isso Não, já dá pra ir pro próximo mundo E é o que eu vou fazer, lógico, né Vai Próximo mundo 25 mil Ok O outro mundo custa quanto? Vamos só dar uma olhada, né Só pra matar a curiosidade 75 mil Depois 300 mil E depois 1 milhão É, 75 mil então Depois 300 mil E depois 1 milhão Ok, ok Galera, não Tô farmando demais Vamos pegar esse baú aqui Pega o baú Não, o baú é pra quebrar Ah, o baú é tipo um boss Galera 4 milhões e meio de vida isso tem Não, mas eu tô quebrando rapidão Cê é doido? Eu vou farmar muito quando quebrar, galera Ó Vou farmar muito, vai Vamos ver 294 milhões de energia E esse baú tinha no outro mundo também Então ele é tipo um item brabão Será que no último mundo vai ser um baúzão também? Vamos descobrir, hein Esse jogo é tipo a mistura do Destroyer Simulator Com Pet Simulator É a mistura total de vários jogos Vamos, vamos Os mesmos donos desse jogo É que era dono também daquele Delivery Man Simulator Se eu não me engano, hein Se eu não me engano também era os mesmos donos Por isso tem algumas coisas que tinha lá no Delivery Man Simulator Que tem aqui também Muitos de vocês estão entendendo nada do que eu tô falando Mas quem já viu os outros vídeos Sabe do que eu tô falando Uma latinha de lixo Quebrando Uma caixa aqui, ó De madeira Vai Quebrando, quebrando, quebrando Esse negócio de pedra aqui, ó 200 mil de vida Brabão Quebrei E ó meu rank Super Destroyer Super Destroyer Galera, eu sou destruidor aí Brabão, hein Vai, mas chaves Eu quero saber pra que que serve tanta chave Sendo que só precisa de 25 para o evento Será que vai ter algum outro evento Que vai precisar desse monte de chave? Ou essa chave também vai servir Pra outras coisas aí, né Ou será que já dá pra usar? Pra alguma coisa? Eu tenho que prestar mais atenção no jogo, hein Talvez essa chave já serve pra alguma coisa E eu tô aqui perdidão Que não, louco Ó, no shopping Vamos dar uma olhada aqui Se essa chave precisa pra alguma coisa Nada por aqui Por aqui também não É, pelo menos aqui no shopping Não tá servindo não, hein Permanente Permanente Mas por que tem esse símbolo de like E no outro tem um símbolo de coroa E o outro tem símbolo de nada Mas ó, 100 vezes mais Vou comprar esse 1250 Robux Deixa o like aí, hein galera Que eu tô gastando no Robux nenhum doido Mas vale a pena, né Ó Vale a pena Tô pegando uns pets brabão Ok, vamos quebrar aqui agora Aquele pet ali dá só 4 vezes mais Então o certo é comprar um outro brabão Comprar o outro de 100 vezes mais Isso, um outro de 100 vezes mais Será que o pet mais forte é o de Robux Ou tem pets normais Que são mais fortes É, tem que tirar essa curiosidade depois Só tô podendo equipar aí, ó 3 pets Mas se eu vir aqui Eu posso comprar gamepass Pra equipar mais, né Ó Mais 2 equipes pets Tá dizendo que eu já tenho Como assim? Como assim eu já tenho essa gamepass? Não, esse jogo tá me enganando Eu não tenho não Ó Ganhei um monte de boost aqui, galera De energia De velocidade de soco Ó Ganhei um monte de boost Você tá maluco E todos esses boosts eu ganhei Pegando aqui, ó Os prêmios, né Faltou coletar um Qual que foi? Parece que faltou coletar um Será que é novo que eu peguei agora? Pula, pula, pula Calma aí 51, 52 É, tá faltando alguma coisa pra coletar Mas eu não tô enxergando não, galera Eu acho que eu sou meio cego, né Eu não tô enxergando que falta coletar não Aqui, ó Deixa aqui pra trás, pronto É um token, né É um medinho de token Não É boost de velocidade de soco Beleza Beleza, beleza Vamos nesse então aqui pro treinamento, tá galera? Sem mais enrolação Vamos que vamos Que eu preciso agora de 75 mil de força Eu vou chegar nisso aí e não tapa Porque eu tô com bilhões de energia Já até ultrapassei o que eu precisava aí, viu? Ó, 115 mil Chega Vamos então para o próximo mundo Se eu ir no mundo do evento Eu já desblocaria logo o último mundo lá, hein Ó, posso fazer 11 rebirt Mas não Porque senão eu vou voltar pro mundo inicial Aí fica complicado Calma Ó, vamos pulando aqui E mostra os itens, galera O nome dos itens, ó Ó, aqui, ó Tem starfish Que no caso o starfish é estrela, né Tem coroa pra quebrar Vixe, porque é mundo de Atlantis, né Então Deve ser aí dos reis aí Ó, 75 mil Para desbloquear Vamos desbloquear então Pronto Ó, tem coroa Vou quebrar, vai Ah, ele não vai quebrar Se tiver usando aqui O hoverboard Pelo jeito não, ó Sai de cima, agora quebra Mas eu tô muito forte, galera Tô quebrando muito rápido, ó É porque imagina aí, ó Mais de 100 mil de força Ainda com um monte de boost Cê é louco Os pets, eles ajudam com o que mesmo? Energia, não é, ó 100 vezes mais É, pelo que eu lembro É, esse tipo de jogo É o pet da energia Depois de chegar no último mundo Eu vou ver como é que são os pets de lá Pra ver se é forte mesmo Se dá pra ser mais forte Do que os de Robux Não, sei se a coroa Tá com mais de 1 milhão de vida Imagina esse baú então Vamos ver Ó Quanto? Nossa, tem uns 12 milhões, galera Uns 12 milhões E quanto conforma nisso? Pelo amor de Deus 1 bilhão e pouco Ô louco, vai Vamos treinar aqui agora Vai treinando, vai treinando 120 mil Eu preciso chegar Em 300 mil de força 300 mil de força Vamos fazer o seguinte Vou usar a área de evento Né, eu falei que ia usar só depois Então tá na hora Tá na hora Vou usar aqui a área de evento então É isso E na área de evento agora, galera O treinamento vai ser brabo, hein Sai da frente Ó as coisas que tem pra quebrar aqui, galera Ó as coisinhas que tem pra quebrar aqui, ó Tem uma árvore aqui pra quebrar Tem 300 mil de vida, ó Bacana, gostei Mas vamos ver o treinamento aí Ó galera, fala que é 25 vezes mais de força Só que não forma tudo isso não, viu Ó, fala que é 25 vezes mais de força Mas não tá formando tudo isso não, rapaz Não gostei muito não da área de evento A área de evento Diz que farmava mais que isso Tá escrito ali, ó 25 vezes mais E tá formando só 22, 22, 22 É, só que aqui fora fala, ó O treinamento, o boost treinamento Tá em apenas 1 Tá vendo Tá em apenas 1 Então a área de evento não é lá grande coisa não Deve ser um pouco melhor que a primeira área Agora vocês virarem a área que eu tô, ó Essa aqui treina 10 vezes mais Ó, 10 vezes mais E por vez, ó 216, 216, 216 Ó louco, galera É muita diferença Eu me iludi com a área de evento Achei que a área de evento ia ser a melhor Mas achei estranho Porque eu consegui muitas chaves Desbloqueei até que fácil, né Falei, não, tem como não Ter desbloqueado tão fácil Um mundo Que é o melhor No caso, né Pra farmar e tudo Falei, não, até errado isso daí É, e realmente tava errado, galera Mas vamos então Rumo aqui Aos 300 mil de força E depois de 300 mil Rumo ao 1 milhão Consegui aqui Mais do que 300 mil, né, galerinha Então vamos nessa Vamos nessa, vamos nessa Que eu quero ver Como que é o próximo mundo Ó Vamos lá então Atlantis E agora aqui, ó Mundo de gelo Tem várias coisas de gelo E eu quero ver como que é, ó Desbloqueei, pronto Vai, tá aparecendo as coisas Vixe, galera Tem uma fonte Nossa, tem umas coisas insanas Olha esse muro Olha o murão pra gente quebrar E a fonte A fonte tem 12 milhões E 600 de vida Então a fonte é mais forte, né Tá demorando um pouquinho Pra quebrar E a carroça É, tem alguns milhões também Mas a fonte pelo jeito É mais forte Tá maluco Ó, a carroça tem 8 milhões e 400 Só que a fonte aqui É surreal É 12,600 O baú ali deve ter o que? 20, 30 milhões de vida? 12 milhões e meio Ah, o baú, ó Já tá mais fraco Vocês viram? O baú já não é o melhor Melhor não, ó Cê é doido E quanto que eu farmo nesse baú? Farmo 1 bilhão e meio E na fonte Eu farmo Vamos dar uma olhada Pra ver qual Qual que vale mais a pena aí, viu? Ó, nesse aqui Eu já farmo 38 bilhões É, galera Então aqui esse baú ali Não vale tanta pena não, viu? Eles não valem tanta pena não Nossa, olha aqui na fonte, velho Eu farmo demais Ó, 42 bilhões Mas vamos ao treinamento, né? Aqui é 12 vezes mais É, o outro mundo era 10 vezes Aqui é 12 Pelo menos já ajuda mais aí Pra chegar no 1 milhão de força E desbloquear o próximo mundo, hein? Bora, 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 bora com tudo Bora com tudo Pã, 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 pã Tô chegando no 1 milhão Cheguei no 1 milhão de força Sai da frente Que agora é o último mundo, hein? Esse mundo aqui é bom Gostei bastante Dá pra farmar muito Só que, galera Energia Tá meio que infinito pra mim Eu sou pra isso quebrar 2, 3 itens E a energia não acaba nunca Então tá muito bom Então vamos lá Que o foco é ganhar força Ganhar força e é isso E depois eu quero voltar no primeiro mundo Pra ver se lá tem uma tabela de classificação Mas acho que tem não Então se os donos do jogo Tão vendo aqui esse vídeo Coloca aí, por favor Uma tabela de classificação Pra gente ver as forças e tudo mais Ó aqui, galera Eu falei pra vocês Que é uma mistura Que é uma mistura aí, ó Do Delivery Man Simulator também É os mesmos donos Então eles colocaram os itens, galera Aqui, tá vendo? Num Delivery Man Simulator Tinha esse cubo de gelo Tinha esses cubos tudo aqui, ó Ó, louco Que sensacional Tinha um cubo Que era rainbow, né Colorido Eles colocaram, tipo Como, ó Colocaram ele, tipo Meio que invisível De um lado Do outro, ó Bem diferente, hein Nossa, isso aí tem muita vida Tem muita vida, galera Vocês viram? Ó lá 28 milhões E esse roxo 63 milhões Será que o roxo é mais forte? Eu não tô prestando muita atenção, não, viu Ó, calma Vamos ver isso aqui, ó Um trilhão de energia já tô, hein Esse aqui não é forte, não Ó, deixa eu ver isso aqui De coraçãozinho 42 milhões É, o de gelo É, o de gelo é mais forte, ó 95 milhões Mas ó o tamanho desse cubo aqui, galera Que eu tô quebrando Cê é louco Deve ser um cubo muito duro aí De gelo, rapaz E eu tô quebrando rapidão Então, bora, bora Tem mais alguns prêmios aqui Pra mim estar coletando E o último aqui Eu vi que é um baú Tá vendo, ó O do level 70 É um baú Será que é algo bem interessante? Pode ser que seja, viu Coleta, coleta, coleta Pronto Isso Vai, vamos quebrar Vamos quebrar O certo é eu estar farmando Um pouco mais de força Pra ver se eu consigo quebrar Esse cubo de gelo aqui Mais rápido Já que é mais forte, né Então eu quero quebrar ele rapidão É isso aí Quero quebrar ele rapidão Galera, eu poderia pegar E transformar os pets aí Em um rainbow, né Eu poderia transformar Os pets em um rainbow Lá no primeiro mundo Mas não sei se vai valer Muita pena, não Vamos descobrir Vamos descobrir Ó, peguei um pet épico Vamos saber a força dele Como que é Ih, galera É muito mais forte Que os de Robux Só que os de Robux Fica salvo É, tem isso Ó, duzentos e pouco Cento e sessenta e cinco Cento e sessenta e cinco É isso, ó Três pets aí Equipado Tem uns botões aqui Que a gente consegue enxergar Mais de longe Tendo excluir pets Mas não vou estar excluindo É, vou abrir mais alguns aqui O épico já veio muito bom Cês viram? O épico veio bom até demais Cê é louco Bora, bora Vem mais, vem mais Já se eu pego um bem top Ó, peguei um monte de épico E eu posso depois Estar transformando em um rainbow Imagina a força Do pet rainbow Como que vai ficar, hein Estou aqui no mundo inicial E eu vi que tem uma tabela de classificação Ai, tem como ir pulando Eu acho pra ver se tem outras Ó Energia, força Galera, realmente tem uma tabela de classificação E tem pessoas fortes, hein O que tá em primeiro aqui, ó Tem duzentos e sessenta e dois milhões de força Ô, louco De tokens Vinte e seis mil Ó Eu sou o topinho de Robux Gastei seis mil e quinhentos Cê tá doido Topinho de Robux já sou, pelo menos Não é isso? Ó, ovos abertos Vamos voltar tudo aqui, ó A primeira tabela Que é de energia Nossa, eu achei que eu era muito brabão, ó Eu achei que eu era muito brabão Mas tem muita gente aqui Que farma demais De energia Eu já tô com trilhões Então era pra tá aqui no rank Aqui por baixo Sabe o que que eu vou fazer, galera? Vou farmar um pouco mais E vou melhorar os pets Que os pets já me dão muita energia E a força, ó Eu preciso entrar nos top 20 Só tem um milhão Eu vou ver se eu consigo pegar aqui, ó Uns três milhões Pelo menos só pra entrar no rank aí, né? Vamos ver Vamos ver no que que vai dar Ó, o Rainbow Transformar uns pets aqui Pra ficar bem insano E eu posso fazer isso Sem rebirte se eu quiser, galera Sem rebirte Imagina, ó Duzentos tokens Só que aí com o dobro Eu acho que aqui não tá mostrando o dobro já, né? Ou já tá o dobro? É, sem rebirte Era pra ser cem tokens E eu vou ganhar duzentos É, então já tava mostrando o dobro Ó, vamos ver aqui, ó Se tem como tá melhorando Tem sim E eu preciso colocar quantos? Ó, é igual no pet simulator Seis dá cem por cento E cinco apenas oitenta e oito por cento Será que fica muito bom se deixar o Rainbow? Vamos fazer o teste aqui pra ver, né? Quatrocentos E trinta e dois Dá o dobro de força Ih, galera Então vale a pena, hein? O dobro de força Ó, esse aqui Esse aqui tem como fazer Dois desse, né? Ó Sucesso Fazer mais um Com oitenta e oito por cento Vai Tem que dar certo É isso Ó os pets que eu tô equipado, galera Trezentos e setenta e oito Duzent e dezesseis Mas eu vou tirar Colocar esse aqui, ó Trezentos e setenta e oito Trezentos e oito E quatrocentos e trinta e dois Tô formando muita energia Você tá maluco? Não, galera E se fazer aqui rebirte Eu vou conseguir vários upgrades Upgrade aqui, ó De energia De força Tudo que é coisa Então eu vou formar muito mais Pode ter um segundo vídeo, hein, galera Cês querem a parte dois? A parte dois Eu posso fazer Tipo mil rebirte Dez mil rebirte E depois dar um monte de upgrade E tipo mostrar Sei lá Upgrade level máximo Imagina colocando todos esses upgrades No máximo E depois farmando Nossa Vai ser muito insano Então quero ver aí Quero saber se vocês querem uma parte dois Deixa aí nos comentários, tá bom? Agora tá na hora de voltar Para o último mundo Aonde eu vou formar e muito, ó Vou formar e muito aqui, viu? Então cadê? Cadê? Cubo de gelo Já que é o melhorzinho Vou focar só nele Ó, isso aqui Tô demorando muito pra quebrar, galera E se eu quiser farmar demais, demais, demais Vou ter que quebrar mais rápido Quanto que eu vou formar aqui? Um trilhão e pouco de energia Vixe Rapaz, tô farmando tudo isso já? Imagina com um monte de upgrade E os pets melhorados Já era, já era Ó, cês podem ver que o farm tá rapidão aqui, viu? Ó, tá muito rápido Cê é louco Depois de um tempo aqui farmando Já tô quase com cinco milhões de força Mas tá bom demais, galera Uxi Vamos fazer o seguinte, então Vou pegar aqui o teleporte E vou lá na tabela de classificação Pra ver como é que tá a situação, hein? Ó, bora Isso, mundo inicial Cadê você, mundo inicial? Não, não É, isso aqui é o inicial Então vamos ver como é que tá aqui Logo aqui à frente Temos a tabela de classificação Energia Tô top 14 Que eu não farmei muita energia, não Agora força Vamos ver Top 11, ó 4 milhões Mas vou subir um pouco mais Eu vou ficar aqui no top 10, ó Quando atualizar Vou ficar no top 10 E se eu ficasse mais tempo Farmando aí, galera E dando upgrade Porque o mais importante aqui, ó Não pode esquecer dos upgrades Esses upgrades Dá pra fazer aí Pra upar muito rápido Subir no ranking muito rápido Então se vocês querem uma parte 2 Deixa aí nos comentários, beleza? É nóis, tamo junto E até a próxima Falou Uh-oh